Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Ostriv Aqui no canal do Aki, como sempre é mais, é um prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui é um Sink Management à la Banishad É muito parecido com Banishad, você vai conseguir uma vila medieval, é a ideia aqui do jogo Só que ele é um jogo que é incrivelmente focado na economia, tá? Os seus cidadões, sua civilização, cada pessoa da sua comunidade, ela ganha um salário E ela depende desse salário pra pagar o aluguel, pra comprar comida e coisas desse tipo que ele vai necessitar E pra fazer outras coisas, então se o cara não ganha dinheiro, ele não consegue ter acesso a essas coisas Não consegue comprar, então ele vai, sei lá, morrer de fome ou passar necessidades, coisas desse tipo Mas se ele ganha dinheiro, contudo, você não tem isso produzido pra um lugar acessível pra ele, que ele consegue comprar Ele também não vai conseguir comprar, porque o produto não existe O jogo é muito legal, ele tá em Alpha, galera, Alpha 3, vou deixar o link aqui na descrição Se não me engano, vocês já conseguem ter acesso ao jogo, tá? Vou deixar o link na descrição aqui pra GOG, eu tenho quase certeza que lá você consegue ter acesso ao jogo Vamos começar a jogatina Vamos começar o novo jogo aqui Eu gosto, eu joguei nesse mapa aqui, em particular eu gostei bastante dele Eu vou jogar, vamos jogar nesse mapa Vamos pausar aqui, deixa eu tirar um negócio aqui da frente Esse mapa aqui, galera, bem diferente do que eu joguei, eu confesso Bem diferente, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui tem algumas minas Isso aqui é a neve que tá derretendo, tá, galera? É a neve que tá derretendo Aqui tem algumas minas de coisas, isso me agrada Eu preciso de um espaço pra que a gente consiga Deixa eu dar uma olhada aqui Assim eu olho pra cima, né? Perfeito, isso aqui é o olhar pra cima aqui no caso Perfeito Essas minas estão aqui embaixo Poderia construir aqui embaixo Eu não é que gosto da ideia Vamos construir aqui embaixo Porque aqui eu tenho acesso a peixe Eu posso pescar nesses lugares Aqui eu tô no limite do mapa Oh crap Oh crap Um segundo, galera, vamos pra outro mapa Deixa eu escolher bem o mapa aqui Porque eu quero ter acesso a peixe Eu quero ter acesso fácil aos recursos Por exemplo, se eu começar Esse aqui é um ótimo ambiente pra começar Só que as pedras, os minérios estão longe Então, um segundo Galera, quer saber? Vamos nesse mapa aqui mesmo Eu nem acho que eu vou precisar de tanto espaço Pensando bem, tá? A gente pode conseguir pedra de outras formas Então vamos lá Primeira coisa que nós temos que fazer É construir nosso assentamento Onde vai ser nosso assentamento inicial, certo? Bom, eu vou colocar nosso assentamento inicial Aqui, nesse lugar Mais ou menos Aqui, perfeito Então, esse aqui é o nosso assentamento inicial Você tem que pensar assim Nós somos um grupo de imigrantes Nós paramos aqui Então tem tendas, tem alguns recursos Algumas coisas pra gente colocar aqui E iniciar nosso acampamento, né? Como segunda coisa Ele pede, olha Começa a sua produção de madeira Que você vai precisar E de fato nós vamos precisar, galera Madeira é um dos fatores essenciais Dentro desse jogo Você precisa de madeira pra construir tudo, tá? Vocês vão ver que o jeito de construir aqui as coisas É bem baseado naquele estilo americanizado mesmo, tá? Então, vamos lá pra produção E nós vamos construir um Forrester Deixa eu só ver a entrada dele A entrada dele é do lado de baixo Aqui, ó É Nossa Eu virei um negocinho aqui, né? Pronto, ok Agora isso é a questão Eu acho que eu vou fazer esse Forrester Mais ou menos aqui Vou fazer uma zona industrial nessa região aqui Talvez aproveitando aí Todo esse quadrado aqui Mas primeiro Esse cara eu quero fazer mais ou menos aqui Por quê? Porque por enquanto eu não quero setar Você pode setar uma zona Onde eles vão fazer replantação Na verdade eu já vou setar sim Essa zona de replantação Definitivamente eu vou Ok Então vamos lá Vamos aumentar a velocidade Vocês vão ver como que eles constroem Eles pegam ali, ó Tem esses carrinhos aqui pra eles carregar os materiais Eu começo com três carrinhos desses A galera aqui reunida na folgueira e tal Não tem muita coisa que fazer Então eles vêm cá E eles pegam e constroem isso aqui Lembrando que todos esses caras aqui São contratados por mim, galera Isso aqui é minha grana, tá vendo? É meu tesouro Então eu tô pagando grana pra esses caras, tá? Tô pagando grana Eu sou ali o prefeito do negócio Na verdade não Existe o prefeito aqui também Eu sou o estado, vai E eu tô dando dinheiro pra esses caras Esses caras estão trabalhando aqui Com o meu dinheiro que eu tô pagando pra eles E assim eles vão construindo e tudo mais Então eles vão ir juntando uma riqueza, galera Vocês vão perceber Tem alguns trabalhos aqui dentro do jogo Que podem ser executados só por homens Tem alguns trabalhos que podem ser executados só por mulheres E alguns trabalhos que podem ser executados por ambos No geral, você quer tentar distribuir o máximo possível esses trabalhos Para que todos os homens e todas as mulheres na sua civilização sejam contratados Por exemplo, olha só O Forrester, tá? Ele, deixa eu clicar aqui Ele não pode contratar mulher Mulher não trabalha no Forrester Eu sei Eu sei Um pouco machista da parte do jogo Mas é um jogo Eu não vou entrar nesse mérito O fato é Eu vou contratar duas pessoas aqui Para trabalhar como Forrester Eu preciso de pelo menos duas pessoas, galera Porque quando eles derrubam a madeira A madeira que cai é muito grande Então um pega de um lado O outro pega do outro E eles carregam aqui pra dentro Vocês vão ver como funciona É bem divertido, galera É bem legal O jogo é muito legal, galera Vocês vão ver Uma das coisas que eu quero fazer aqui Right away De fato, eu vou setar aqui A parte de plantio, tá? Deixa eu girar aqui Vamos para as costas do negócio Eu quero colocar Ah, quer saber? Vamos colocar aqui Colocar aqui pra dentro mesmo Acho que eu não preciso o máximo possível Até aqui tá ok Eu sei que o lugar está ocupado Mas tudo bem Ah, ele não vai deixar Porque eu acho que eu sobrepôs ali É, eu estou sobrepondo um pedaço dele ali Ele estou sobrepondo? Pera, tem alguma coisa muito estranha Eu acho que eu construí esse negócio de cabeça pra baixo Não, tá correto É só... Não sei porquê Vamos lá Vamos de novo, galera Aqui, galera Eu tive que colocar um pouquinho de espaço ali Ele não estava deixando Eu construí junto mesmo, tá vendo? Então agora eu coloquei um pouquinho de espaço aqui Perfeito Então o que eu preciso agora? Meus moradores aqui Por enquanto eles vivem nessas tendinhas Aqui, por exemplo Aqui vive esse cara O Stepan E a Pinonia Sei lá Como que se pronuncia isso, galera? Não vou me arriscar muito aqui Eles têm 11 de dinheiro por enquanto Cada um deles Não cada um deles Eles no total têm 11 de dinheiro Essa família tem 11 de dinheiro E eles acabaram de assentar aqui E eles têm esses recursos aqui Pra ir passando o tempo, né? E o que eles querem agora Nesse momento São casas Você precisa de casas, basicamente Eu pretendo construir minhas casas Mais ou menos nessa região aqui, tá? Eu vou dividir Provavelmente eu vou fazer essa área aqui De produção e tudo mais Aqui ao redor Aqui no meio eu vou colocar alguns Waterhouses Coisas desse tipo Aqui embaixo eu vou colocar algumas casas, tá? É a minha ideia, pelo menos Pode ser que eu mude um pouquinho de ideia Em algum momento Espero que não Vamos lá Vamos construir essas casas Vamos começar devagar aqui Eu preciso de 9 casas no total, tá? No geral aqui Pra passar a minha... Pra passar essa missão Eu não quero colocar muito longe desse lugar também Colocar muito longe é ruim no geral, galera No geral você não quer colocar muito longe, não Então deixa eu só Mais ou menos mirar aqui Girar Perfeito Acho que aqui Eu vou dar um espaço Entre as coisas aqui Pra meio que fazer uma rua Vou variar Eu apertei o botão errado Acho que tem que segurar alt Pra essas coisas não grudarem Perfeito Quero Um espaçozinho aqui Perfeito, ok E agora eu vou fazer Elas de fato grudadas aqui Qual o mínimo de tamanho possível Ok Vou fazer quarteirões mais ou menos Você não está colaborando Dá pra não grudar ali, por favor What the fuck Qual o problema Aparentemente ele não vai me deixar Por algum motivo ele gruda lá e não E não no lugar que ele deveria grudar Caramba Aqui é a mesma coisa Ok Talvez eu tenha que fazer isso aqui com alt Que é uma porcaria Porque daí as coisas não vão ficar grudadinhas Mas ok E talvez eu devesse ter deixado um espaço maior aqui também Tudo bem Ok Perfeito Vamos começar com essas quatro aqui Deixa as coisas acontecendo Vocês vão ver Que conforme eles vão passando nos lugares Galera As estradas vão surgindo É maravilhoso dentro desse jogo Tá É maravilhoso É muito legal Então ok Aqui eu tenho espaço pra quatro Eu vou colocar mais duas desse lado aqui Duas viradas pra cá Vamos fazer Vamos planejar isso aqui Vamos planejar isso aqui já Quero ocupar o mínimo de espaço possível aqui Aqui aparentemente vai ficar torto Não importa o que eu faça Não importa o que eu faça Aqui vai ficar torto Ok Desvareça Ok Eu vou colocar essa aqui E aqui eu vou deixar um espaço E se eu deixasse um espaço um pouco maior aqui Pra colocar a distribuição de comida aqui no meio Eu bem que gosto da ideia galera Realmente gosto da ideia Eu vou deixar um espaço um pouquinho maior aqui E eu coloco a distribuição de comida no meio Hum Não tão grande né Deixa eu pensar Um Dois Aqui assim Aqui assim tá bom Vamos colocar isso aqui Gostei da ideia Virar isso aqui Eu preciso de pelo menos nove casas Então ok Me adiantar dessa forma Estão reclamando ali que não Eles não estão achando um lugar pra pegar barro galera Tem esse detalhe Tem esse detalhe Sem barro eles não conseguem construir Essas casas tá Eu vou setar isso agora Olha só Eles estão reclamando aqui falando Olha A gente não tem lugar pra pegar barro né Não setou um lugar pra pegar barro Então vou setar isso aqui Right away O barro galera Que é isso aqui A clay pit Eu posso construir ele em qualquer lugar Basicamente tá Inclusive Eu geralmente gosto de colocar ele próximo A madeireira aqui mesmo Assim Mais ou menos nessa direção Certo Contudo Não faz muito sentido Geralmente você tem essas coisas de barro Perto dos rios né Mas Ok eu acho Ok A gente coloca aqui assim Perfeito Então Isso é isso Setem isso aqui Como a clay pit E além disso tá Uma outra coisa que eu vou precisar É Desse Negócio aqui Cadê Where is there Where is there Ah É isso aqui Thatchery Thatchery galera Eu vou pegar essas coisas aqui no chão É Basicamente Serve pra pegar fibra Tá Thatchery é basicamente fibra Eu tenho que colocar Eu vou colocar ele próximo aqui do rio Porque querendo ou não Eles vão pegar essas coisas no rio Só que eu não sei se vale a pena Quer saber eu vou colocar aqui também Do lado Eles vão ter que fazer um caminho pra cá e pra cá Fica andando Mas eu acho que vale a pena Tá Vou colocar isso aqui Perfeito Isso aqui também tem que ser construído Inclusive A construção de você é a última marcada Eu vou colocar você Pra frente Quero que as pessoas trabalhem Na construção disso aqui primeiro Aquilo ali é um pouco mais importante Do que as casas Por enquanto Por enquanto Por que? Porque eu preciso pegar esses recursos aqui Dá pra olhar quais recursos eu tenho Clicando aqui na nossa Clicando aqui em economia No nosso camp center Futuramente isso vai virar uma prefeitura Que é uma prefeitura Vamos dizer assim Improvisada Por enquanto que é o que a gente tem aqui Então eu tenho barro Eu posso produzir infinito Barro é basicamente infinito Eu tiro tanto de barro Quanto for necessário Daquele lugar A água Eu tenho água também Porque eu tenho um lugar de pegar água Então isso tá tranquilo Isso aqui é lenha Tá galera Lenha eu tenho que produzir Os foresters que produzem lenha Então tá ok Já tô produzindo também Iron Iron eu posso minerar Tem alguns lugares espalhados no mapa Onde eu posso minerar isso Ou eu tenho que comercializar O comércio é uma enorme parte Dentro desse jogo Galera Nós vamos chegar lá Vou mostrar pra vocês Nós temos madeira Basicamente nossos foresters Vão trabalhar como madeireiros Pregos Pregos é outra coisa Muito importante Dentro do jogo Nós vamos utilizar pregos Pra caramba Tati Que são aquelas As palhas As palhaças Pra fazer nossas casas E tudo mais Aquilo que a gente pediu Pra Que a gente acabou de construir Pra recolher E o U São as tabas Porque nós pegamos a madeira Log né Mas nós temos que processar isso Pra que ela seja Utilizável Pra gente Então Isso aqui tá pronto Eu vou colocar Duas workers aqui Eu vou contratar só Mulher aqui No Thatchery Duas pessoas aqui Trabalhando nesse início Tá ok Depois nós vamos querer Até menos pessoas Do que isso Mas no início Tá ok Tá Então as casas Estão sendo levantadas Eu Essa casa aqui Ficou muito desproporcional Com essa né Tudo bem Tudo bem Na próxima vez Eu faço tudo quadradinho Bonitinho É whatever Na verdade Não é whatever Não galera Isso aqui tá me matando Tô com vontade De destruir isso aqui E refazer Vou me segurar aqui Deixa essas casas Acontecendo aqui Tá Os caras vão Ir levantando Essas coisas aqui E É isso Vou fazer um fast forward Aliás Não vou fazer um fast forward Não galera Eu vou fazer um corte Um corte Na hora que essas coisas Estiverem prontas Eu volto com vocês Ah galera Importante Reparem como as tendas Aqui vão sumindo Conforme eu vou levantando Casas As tendas vão sumindo Aqui Porque essas famílias Vão se mudando Para as novas casas Certo É basicamente Assim que funciona Galera Olha os forres Vocês trabalhando Só porque eu falei Eles se esconderam Eles vão lá Derrubam a madeira Daí os dois carregam Para dentro Tá vendo Então você precisa De pelo menos dois Para você conseguir Derrubar a madeira Para conseguir processar A madeira aqui dentro Só um cara É necessário Mas para derrubar E pegar a madeira Daquele lugar Você precisa de dois É por isso Que nós contratamos Dois caras aqui Right away E nossas casas Estão subindo aqui E estão acontecendo Galera É isso Essa aqui Quase mata Meu toque Mas Serei forte Até porque Isso aqui ficou Muito mais torto Que aquilo lá Então Vamos deixar as coisas Acontecendo Galera É muito legal Porque Até que se você Clicar nas construções Aqui você vê Tem a parte Que você faz A fundação Daí você trabalha Um pouquinho Para fixar as coisas Daí você trabalha Nas paredes Daí você trabalha Para fixar as coisas Depois você trabalha No telhado Então é muito Legal A parte de construção Desse jogo Lembra um pouco Lembra um pouco Soviet resources É bem legal Eu falei certo Work and resources Na verdade Soviet é bom Eu misturei as duas coisas Então ok Vamos deixar as coisas Aqui acontecendo Eu já volto com vocês Galera Lembra que eu falei Para vocês Que prega É extremamente importante Pois é A gente está acabando Então a gente Vai ter que dar um jeito Nisso Eu pensei que Ia dar para segurar Um pouquinho Mas não vai dar Então como que a gente Dá um jeito Nisso Nós precisamos de duas Construções Para conseguir cuidar disso A primeira construção É para produzir carvão Então nós queremos Uma carvoaria Que está aqui Ela é bem pequenininha Assim Charcoal pile Eu vou colocar ela Bem aqui perto Da madeireira Porque se for pegar fogo Já pega fogo em tudo Certo Brincadeira galera É simplesmente para Para ficar mais Ágil O processo Aqui Vou colocar ela bem aqui Pum Então isso aqui É o lugar onde nós Vamos produzir carvão Isso está ok para mim E além disso Eu vou precisar Aqui também Vamos em produção De novo Vou precisar do smithing O smithing Ele usa Eu poderia colocar ele aqui Jogando tenters Aqui com as coisas Mas vai ficar feio Colocando assim Vou colocar ele aqui Do lado Vou colocar ele aqui Eu acho Eu gostei disso aqui Deixa eu colocar essas coisas Na frente Smithing E basicamente é isso Então você é o cara Que eu quero que seja Consumido logo depois Disso aqui Está enfileirado No caso Em teorias Vamos trabalhar aqui Certo Perfeito Eu quero que isso aqui Seja feito primeiro Porque esse cara aqui Vai começar a produzir prego Para a gente Como que ele produz prego Ele vai gastar Um pouco de minério Que nós temos guardado Aqui Nós temos 100 ferros É o que nós precisamos Ferro E o carvão Que nós vamos produzir Basicamente isso Pega isso aqui Pega o ferro Transforma em prego É isso que nós vamos querer Então deixa as coisas Acontecendo aqui Estão construindo É muito legal A construção desse ferro Muito legal mesmo Galera Nosso smith está pronto Então agora Eu preciso contratar pessoas E aqui de novo É um lugar Onde não se contrata mulheres Então vou colocar Só uma pessoa Trabalhando aqui Por enquanto Uma pessoa suficiente Ela vai lá Buscar o ferro Está vendo Foi lá Pegou o ferro E agora ela vai esperar O carvão Que não deve estar pronto Ah na verdade Tem um pouco de carvão Lá pronto sim Vai pegar mais ferro Perfeito E vai começar a trabalhar E aí Resolveu pegar um carrinho Porque não está rendendo O negócio Mais perto da sua parte Você precisa Será que você vai pegar Mais ainda? Não né? Ufa Agora vem produzir Os pregos aqui Que eu vou precisar Assim Eu estou tentando Mostrar para as pessoas Aqui Como que isso funciona Ok Foi lá Agora você vai pegar O resto do carvão Quanto carvão Tem? Já tem bastante carvão Aqui Já tem 9 mil De carvão Aqui Agora está produzindo pré Então carvão Minério É assim que funciona Pessoal Vocês não viram Mas minha missão Foi cumprida com sucesso Aqui Eu já fiz todas as casas E eu vou fazer uma extra Por que? Olha só Por enquanto Eu tenho 18 adultos Apenas 11 deles estão trabalhando Mas daqui a pouco Galera Isso vai ser muito pouco Muito pouco Nós precisamos de muito mais pessoas Para conseguir Para conseguir suprir Minimamente nossas necessidades Vocês vão ver Como que isso funciona Daqui a pouco Uma das coisas que eu quero fazer Aqui Antes de ter problema O que nós precisamos? O que é imediato? Algum tipo de produção De algum item Que nós vamos comercializar Vender para fora Para ganhar dinheiro Isso nós precisamos Nós precisamos de fazendas E de preferência De pecuária Nós precisamos começar A criar animais E para começar A criar animais Requer algumas coisas Que a gente tem que fazer Não muitas Mas algumas A principal é Construir o estábulo De animais Vamos chamar assim O estábulo de vacas Por exemplo Obviamente nós vamos Para vacas Eu meio que gosto Da criação de vacas Por que? Porque criando vacas e bois Isso vai te ajudar Na plantação mais tarde Então vamos lá Uma coisa de cada vez A primeira coisa Que vocês tem que saber É o seguinte Fazenda aqui é muito caro É muito, muito, muito caro Requer muito recurso Então eu vou segurar Um pouquinho Para fazer a fazenda Eu poderia fazer A prefeitura Primeiro Não Vamos fazer a fazenda Para segurar Um meio De produção Primeiro Isso aqui é o camp center Enquanto eu não fizer a prefeitura Isso aqui não vai sumir daqui Isso aqui é o camp storage Enquanto eu não fizer A water house Isso aqui não vai sumir daqui E o camp karting Esse karting parque Aqui eu posso Modificar ele Depois Trocar ele Para algum outro lugar Isso aqui é sossegado Tem uma coisa Que eu ainda preciso Galera Que eu ainda não fiz Que eu assim Preciso com urgência Essa coisa É o carpinteiro Para que o carpinteiro serve O carpinteiro Basicamente Esses carrinhos Aqui que os caras usam Eles vão eventualmente Estragar Eu não consigo clicar neles Para ver o resumo Como que eles estão Mas eventualmente Eles vão estragar E quando eles estragarem Quem arruma isso É o carpinteiro Então É uma das produções Muito necessárias Que eu preciso Que eu ainda não tenho E que talvez Eu devesse me preocupar Na verdade Eu acho que eu vou fazer Um carpinteiro aqui Eu quero Vamos em production E vamos na carpintaria Eu acho que eu vou fazer Ele aqui Inclusive Tá Vou fazer ele Mais ou menos Aqui assim Bom Eu deveria fazer ele aqui Para ficar bonito Para ficar bonito Eu deveria fazer ele aqui De verdade Eu deveria fazer ele aqui Para ficar bonito Né É Eu meio que gosto Da ideia E aqui atrás Nós vamos fazer Fazendas Deixa eu já planejar Ela aqui Eu preciso de algumas Coisas aqui atrás Uma delas vai ser a fazenda Vamos produção de novo Vamos Fazenda Fazenda Desde que ela caiba Aqui Para mim está ótimo Pode ficar Pode ficar Que pena Não Aqui dá para fazer Vamos fazer ela aqui Perfeito Então Isso aqui Eu carpintaria São as coisas Que nós queremos fazer A fazenda Galera Assim como nós Designamos um campo Aqui Para ser plantado Madeira Para o forest Aqui A fazenda Também você Designa os campos Que você gostaria Que fossem Trabalhados Aqui Então A minha ideia De fazer a fazenda Nesse lugar É que eu vou aproveitar Essa região Aqui atrás Para construir Diversos campos A minha ideia É ter Talvez Um Um campo Grande Dois Três Dá pelo menos Três campos Bacanas Aqui atrás Três campos E três campos É o suficiente Vocês vão ver Nós vamos ter que fazer Rotatividade de plantio Nesses campos Por que? Porque Cada tipo de plantio Aqui consome Algum tipo de nutriente Do solo Então se nós Fizermos o mesmo Plantio todo ano Esses nutrientes Vão começar a sumir Vão ficar Escasso E nossa produção Vai cair Galera Então Também tem isso Dentro do jogo Uma das coisas Que nós vamos precisar Urgentemente É o waterhouse Na waterhouse Você consegue Controlar diversos recursos Por exemplo Por enquanto Minha produção De prego Aqui está ok Ela não está Vamos dizer assim Comprometida Só que Eu não estou Produzindo carvão Carvão leva muito Tempo para ser produzido Eu tenho que pegar Um monte de madeira Aqui Trazer para cá Acender as coisas Aqui Para daí Produzir carvão Certo O problema é Eu não tenho Um lugar para alocar O carvão Que está aqui dentro Então Eu não consigo Começar a produzir carvão Enquanto eu não tirar Esse carvão Daqui de dentro Dito isso Galera O que eu tenho que fazer Se eu faço um waterhouse E eu guardo todo o carvão Lá Imediatamente Isso aqui pode produzir De novo Então Essa é uma maneira De você ficar estável Na questão da sua produção Galera É muito legal Eles fazer na fundação É muito legal mesmo Ok Repara só Galera Isso aqui precisa de 8200 madeiras 174 pregos 1100 barros E 600 tet Provavelmente eu tenho estudo Muito provavelmente eu tenho estudo O problema é que demora para caramba para construir Por enquanto essas pessoas aqui contratadas para construção está ok Ninguém vai migrar para cá Por quê? Porque ainda falta mercado E falta Trabalhos Eu tenho que ter trabalhos disponíveis Para esses caras virem trabalhar Basicamente Deixa eu fazer isso aqui Um E se tem mais pessoas aqui Uma Será que tem Quantas pessoas disponíveis eu tenho Porque a coisa Depois eu posso simplesmente realocar Ainda tenho 7 espaços disponíveis para trabalho Então agora basicamente falta Mercado Tá Carpintaria Vou colocar um carpinteiro aqui Trabalhando sempre Carpinteiro é uma coisa bem complicada Por que o meu smithing saiu daqui? Porque eu mandei contratar aqui? Sério Vamos tirar esses caras daqui Será que esses caras fossem realocados para cá? Por favor Tá De vez em quando Existe uma certa demora Na realocação das coisas aqui Mas eventualmente vai acontecer Eventualmente vai acontecer Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Se você gostou Já deixa aquele like Deixa aí nos comentários Se tem mais episódios Eu realmente adoraria Continuar essa série Pelo menos por mais uns 3 ou 4 episódios Para conseguir mostrar O que que o alfa Alfa Galera Desse jogo já traz Tá É early 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 Assets do jogo Tem muitos menus aqui Que eu sequer cliquei Para mostrar para vocês E eu garanto Galera Esse jogo aqui É muito bacana Meu nome é Waka Mas que é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau